Hoje, a Defesa Civil do Pará, ela está estabelecida na rua Doutor Otto Filchute, 380, ao lado do planejamento da Prefeitura. O quadro funcional da Defesa Civil é composto de nove funcionários. Além do coordenador, existe o técnico, que é a minha pessoa, duas pedagogas, um motorista, um historiador, uma formada em marketing e venda, e os demais são funcionários efetivos. Eu queria, nessa oportunidade, agradecer a administração anterior e essa administração que nos deu a oportunidade de nos capacitar, porque eram pessoas leigas, como pessoas leigas para enfrentar problemas dessa natureza, precisam ser capacitadas. Então, nós tivemos essa oportunidade de nos capacitar e a gente fica agradecido também de exercer a função que nós estamos executando, que é, digo, de louvor, porque a gente trabalha em função da comunidade. As tarefas atuais da Defesa Civil são, eu vou enumerar aqui, nós estamos compilando dados do índice para o biométrico atual, o que nós podemos realizar é isso, é compilar dados do índice para o biométrico mensal. Então, compilar dados do tempo diário, a gente está por dentro da previsão do tempo diariamente, que a gente pega os e-mails e procura, está sempre relacionado com o que vai acontecer. Realizamos laudos técnicos de residências atingidas por eventos da natureza. avaliação de risco de árvores, de podas ou cortes, que para cortar uma árvore, muitas vezes, não tem sentido, né? Então, a gente vai lá, verifica, avalia, ver se realmente necessita o corte ou não e emite a licença, né? Controle e compilação de avisos meteorológicos, porque a Defesa Civil emite certidões, tá? Porque tem muitas pessoas que foram atingidas por raios em determinadas datas e nós temos essas condições de dar esse tipo de certidão, né? Porque nós compilamos todos os avisos meteorológicos que a EPAG-CIRAM emite, né? E fizemos, fizemos uma fiscalização não muito eficiente, mas fizemos de construções de habitação em áreas de riscos, né? Que em Tubarão já existe inúmeras áreas de risco. Com a vivência que a gente está tendo na área de aproximadamente 9, 10 anos, a gente já teve a oportunidade de visualizar todas as áreas de risco existentes em Tubarão, né? E, por último, a gente procura dar atendimento aos boletins de ocorrências diversos, como vazamentos de óleo e etc, né? E agora, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade que o Maurício está me dando e eu deixo a palavra à nossa colega, que é a secretária do coordenador, para abordar, para relatar sobre as conferências municipais, estaduais e nacionais. Então, eu passo a palavra para ela, tá? E ela vai dar o recado. Boa tarde a todos. Falar em público não é o meu forte. O meu público são oito pessoas, a nossa coordenadoria, mas eu vou dar o melhor de mim. Eu vim falar um pouco sobre as conferências. Nós, aqui no município de Tubarão, foi o primeiro município da região sul a organizar uma conferência municipal. Ela realizou-se no dia 17 de dezembro de 2009. E, em contato com todos os municípios da Amurel, havia uma carência muito grande em todos esses municípios. E, como a nossa defesa civil é a que está mais estruturada, hoje, aqui da nossa região, nós acabamos, então, abrangendo isso uma conferência regional, que deu a oportunidade de todos os municípios. Sendo que, hoje, na conferência nacional, está participando 15 municípios. Cada município elegeu um delegado, e todos os delegados estão, hoje, em Brasília. Nessa conferência, qual o objetivo dela? A aproximação da população junto às... Nós, né, as autoridades, na oportunidade, estava o prefeito, o diretor estadual. Para cada um, é falar das suas carências, das suas necessidades, dos seus municípios. E, nesse local, foi no Salão 9 da Unisul, tinham quase 200 pessoas. Foram distribuídas em três salas. Em cada sala, foram discutidos três eixos temáticos. Desses três eixos temáticos, foram levantadas propostas. E essas propostas voltaram ao grande grupo. Ali, sendo aprovadas, e nós, delegados eleitos, levamos essas propostas à Defesa Civil Estadual, na conferência, no dia 3 de março. E, hoje, essas propostas estão sendo discutidas lá em Brasília, e tentando ser, né, assim, que isso possa ser aprovado para o melhor da nossa Defesa Civil. Eu vou ler aqui os três eixos temáticos e as propostas que foram levantadas aqui no nosso município. Primeiro eixo temático, estrutura e conhecimento na Defesa Civil. Segundo eixo temático, assistência humanitária na Defesa Civil. Terceiro, políticas públicas e organização da sociedade na prevenção do contexto social, dentro do sistema de Defesa Civil. Agora eu vou ler as propostas que foram levantadas pela nossa comunidade. Primeiro eixo, estrutura e conhecimento e Defesa Civil. Obrigação das prefeituras em estruturarem o quadro de técnicas de Defesa Civil em todos os níveis, através do concurso público. A adequação das prefeituras quanto à legislação vigente no Decreto Federal nº 5.376, barra 2005. Criação do Fundo Nacional de Defesa Civil com recursos permanentes para que se possa dar resposta na prevenção, preparação e reconstrução. Distribuição igualitária entre a União, estados e municípios. Obrigatoriedade da elaboração do Plano Diretor da Defesa Civil nos municípios. Elaboração do Plano de Solidariedade Intermunicipal de Defesa Civil. Realização de campanhas educativas visando a mudança cultural, comunidades com foco na prevenção, instruindo as pessoas como colaborar para evitar e minimizar a ocorrência de desastres. Esse foi um eixo temático e cada eixo levantou essas questões e trouxe para o grande grupo e foram aprovados pelo grupo. Segundo eixo temático, assistência humanitária na defesa civil. Mapear e definir áreas de riscos para ações de prevenção. Mapear as áreas de abrigamentos. Capacitar a comunidade local de como atuar e acionar a defesa civil, melhorando o tempo de resposta, servindo de referência à organização central. Aperfeiçoar e ampliar o cadastro das entidades e voluntários. Concurso público para técnicos de defesa civil e capacitação do quadro efetivo. Implantar defesa civil nas grades curriculares. Formação de um fórum permanente de estudos e definições de estratégias preventivas de intervenção nas situações de vulnerabilidade e riscos. Esse foi o segundo eixo temático, teve sete propostas. Terceiro eixo temático. Políticas públicas e organização da sociedade na prevenção no contexto social, dentro do sistema de defesa civil. Foram dez propostas. Programa contínuo de educação ambiental em parceria com a iniciativa privada e o órgão governamentais. Instalações de rede de monitoramento e alarme. Dotação orçamentária específica municipal, estadual e federal. Profissionalização do servidor público efetivo na defesa civil nas três esferas, municipal, estadual e federal. Mapeamento do risco, mapeamento de áreas de risco, socialização e o conhecimento. Dotação específica para desocupação das áreas de riscos. Integração de formação entre os órgãos e prestação de serviços.